Música Abaixo das impressionantes falésias da Serra da Leba encontra-se a comunidade de Mangueiras uma comunidade pequena, mas de grande diversidade As culturas Mumuila, Nianeka, Mucubal e Umbund compartilham este território com uma grande diversidade de aves específicas guias locais de observação de aves orientam-nos nesta exploração da região Música Perto da aldeia, há uma floresta seca de imbondeiros e acássias Aqui, podemos encontrar uma variedade de espécies de grande interesse como o White-Tailed Shrike o Social Bear-Chick Bubbler da Mara Red-Billed Hornbill e o raro e de distribuição restrita Cinderela, Waxbill e muitos outros Nos anos de fortes chuvas, é possível observar o Goldenbeck Bishop um pássaro endémico de Angola As colinas rochosas acima da floresta têm pequenas ilhas de um habitat muito diferente Aqui, vive o Heartlaub Franklin que se apresenta formando duetos para proteger o seu território A medida que seguimos para o oeste e chegamos à comunidade de Caraculo a paisagem muda drasticamente Tudo é mais seco Nesta savana ampla, salpicada de acássias vive o povo Mucubal São seminómadas que seguem as chuvas para encontrar pasto para o gado Aqui, os guias mostram-nos pássaros nos limites a norte da sua distribuição Exemplos incluem o Dusky Sunbird e o Mountain Wheatier Até o momento, 140 espécies de aves foram avistadas nesta região Entre em contato com os guias locais de Mangueiras que o podem ajudar a desvendar a beleza do sudoeste de Angola